Eu estou aqui no bairro São Lucas, onde a nossa equipe de reportagem foi acionada. Justamente por conta deste veículo. O proprietário deste veículo, que mora nesta residência aqui na rua, Vicente Silva, estaciona o seu carro todos os dias aqui na porta da sua residência. Segundo ele, uma pessoa que mora nesta casa, vizinha dele, mostra aqui, Eric, também na mesma rua, casa 56, casa 58. Teria vindo até aqui por volta de meia noite, zangado com um cabo de vassoura na mão e sem motivos, segundo o seu Francisco. E teria quebrado aqui o carro. Pessoal, olha a situação que ficou o carro do seu Francisco. Aqui a parte de cima completamente destruída, é pelo momento de fúria do seu vizinho. Eu vou mostrar aqui também mais detalhes aqui. Olha, aqui esse lado aqui também, ele acabou quebrando tudo. Mostra ali marcas de pés, possivelmente deu aí alguns chutes, né? Acabou destruindo completamente o carro do seu Francisco. O seu Francisco mora aqui nessa residência e nós vamos conversar com ele. Ele não quer se identificar, mas aceitou conversar aqui com a nossa equipe de reportagem, contar essa história, como tudo teria acontecido. Sr. Francisco, aí você fala pra gente aqui, como é que se deu aí essa situação? Que horas que aconteceu tudo isso? O problema é o seguinte, eu trabalho no interior, cheguei ontem em casa por volta de meio, antes de meio-dia, no caso onze e meia. Esse meu vizinho se encontrava com som tocando em toda altura. Não reclamei, não tenho de reclamar, não conheço o vizinho, não sei quem ele é. Não sei a cor dele, não sei a altura. E infelizmente, meia-noite, meia pra amanhecer hoje, domingo, ele quebrou o meu carro, como vocês estão vendo aí, e eu preciso que as autoridades tomem uma providência e saber pelo menos o fato porque ele fez isso, porque nem eu mesmo eu conheço. O curioso é que você não conhece ele, mora aqui há pouco tempo, não conhece, não tem intimidade, e do nada ele saiu e acabou quebrando aqui o seu carro. E uma mulher, segundo a esposa deles, segundo uma sobrinha dela, disse que é só namorado dela. Perguntei pra ele de manhã, pra eu conversar com ele de boa, disse que ele não estava em casa e coisa demais, mas eu não quero me aproximar dele porque eu sou um caba meio neiroso, sou um cearense meio zangado, eu acho melhor as autoridades tomarem as providências pra evitar uma coisa mais séria. Você estava aqui no momento do ocorrido? Estava aqui no momento. Como é que foi tudo isso? Abri o portão, na hora que eu abri o portão, que eu vi o meu carro todo quebrado, eu peguei ali um pau pra sair, pra dar-lhe muito nele. Aí as mulheres estavam pelejando muito com ele, bem aqui, quase debaixo do carro. Estava bebo, drogado, o que que é que ele... Se era drogado, eu não provo, agora bebo estava demais. Um elemento perigoso, eu vim pela altura, ele é uma altura bem boa, e fez toda essa quebradeira com o meu carro, eu sou um rapaz pobre, preciso desse carro. Esse carro não é de luxo, não é de passeio, é uma ferramenta de trabalho. E eu estou sem condições de botar até gasolina, agora com remédio, com o quê? Alguém vai ter que me ajudar. Ele não veio aqui pela manhã conversar com o senhor, pelo menos pedir desculpa do que ele fez, nada disso? Não, mas creio eu que ele está sabendo já, porque eu falei com a mocinha, que segundo a sobrinha da esposa dele, ou seja, a namorada, eu disse, cadê o rapaz dono da casa? Não, ele não é dono da casa não, a casa aqui é da minha tia. Eu disse, minha filha, quando ele acordar, eu quero falar com ele. Aqui não me apareceu. Eu queria realmente saber o motivo por que ele quebrou meu carro, porque eu nem conheço esse cidadão, e acho que nem pretendo conhecê-lo. Situação bastante delicada, né? Você deixa o carro na porta da casa, a pessoa bebe, e aí vem e acaba destruindo aí o seu patrimônio. Eu, como um caboclo analfabeto mais escorrido no mundo, eu acho que eu estou no meu direito, porque está de frente à minha casa, o carro está estacionado no lugar correto e na mão certa, porque se eu estivesse de frente à casa dele e na mão errada, ele tinha o direito dele, mas nada disso aconteceu. E eu preciso saber. Amanhã cedo eu vou falar com o meu advogado e vou denunciar ele, que o suspeito é ele, porque eu vi com esses olhos aqui, que a terra vai comer um dia. Eu vi que foi ele que quebrou o meu carro. Como é que foi para o senhor ficar vendo ele destruindo aí o seu carro e você sem poder fazer nada? Não, porque o meu portão é muito seguro aqui. Até eu abrir, já estavam querendo jogar ele para dentro, só que ele saiu umas duas ou três vezes. E naquele embolamento, a padrinha de seta aqui falando bem baixinho, sabendo que estava errado. Não falaram alto para mim. Por quê? Porque estava errado. Aí jogaram para dentro e eu não fui sair para bater no portão dele, para me trocar por ele. Não, eu vou aguardar os procedimentos da justiça. Então a pessoa já de idade, a idade já avançada, jamais ia fazer uma coisa dessa? Jamais ia fazer uma coisa dessa, até porque eu, dentro de brigar, já passou. O que você quer? Eu quero que as autoridades, que eu vou denunciá-lo ele. Não é com suspeito, é com certeza que foi ele. Eu quero que as pessoas tomem providência. Só que eu vou tomar advogado na causa, porque senão não registro o vídeo nunca. Você acionou a polícia? Acionei a polícia e a polícia civil não vieram. Pediram que depois que vocês estivessem aqui, que eu procurasse a polícia militar. Mas me contaram ele que não tem fragante, eu não sei por que que não tem. Mas eu, como caboclo nordestino, caba de raquejado, homem sabido, inteligente, eu digo uma coisa. Para todo mundo ficar sabendo, no Brasil, onde essa televisão der, se um caba que nem eu, der suas lapadas nele, eu matasse, eu ia preso. Mas ele pode me matar e não vai. Alguma coisa está errada. Prejuízo é mais ou menos de quanto? Dois mil reais. Por menos de dois mil reais eu não concesso esse carro. E eu não tenho nem vindo para botar de gasolina e não mandei ele quebrar. Agora eu quero saber que ele se justifica, saber se alguém pagou para ele fazer isso. Porque eu nem conheço o homem, rapaz. E que diabo é que ele fez isso com o meu carro, rapaz? Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Então vamos ver, o bicho vai dar. Mas eu liguei para o meu advogado e disse, Roiceto, tira todas as fotos do carro, leva a reportagem, chama a polícia militar e traga a copa do biol para mim. E vamos botar a batata para passar. Foi o que o meu advogado me respondeu. Agora se o rapaz assistir essa reportagem e achar que ele não tem que, eu vou por mim e procuro e se esclareço. Ou vem aqui e pague pelo prejuízo. Uma bronca porque se ele chegar e assumir a bronca e nós entrar em acordo, vai sair mais barato para ele. E é o que você gostaria que fizesse? Com certeza absoluta é o que eu estou procurando. Entender e fazer um acordo com ele. Porque um mau acordo é melhor do que uma boa questão. Você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui em Bacabal há quatro anos. E nessa casa aqui tem dois meses. Aí faz para os três. Mas estou bem vizinho aqui. Todo mundo aqui me conhece. Como um cabra direito e trabalhador. Corto o porco, roço o juqueira, compro carro, compro mota. Tudo isso eu sei fazer. Mas nunca fui mexer numa lei nem desacatar ninguém. Que eu acho muito feio. Está aí pessoal. Essa é a situação do veículo do seu Francisco. Como você viu aí na nossa reportagem. A gente não sabe dizer o que aconteceu com o vizinho do seu Francisco. Que acabou destruindo aqui o carro. Sem conhecer o seu Francisco. Segundo ele, não conhece. Não tem intimidade. E essa pessoa veio até aqui a residência. As informações que ele poderia estar embriagado. E aí teria tido este momento de fúria. E destruído o carro do seu Francisco. E aí meu amigo, quem vai pagar a conta?